Um gênero literário que eu gosto bastante é a autobiografia, é o livro de memórias. E isso acontece por várias razões. Existe uma grande importância em se ler os livros de memórias. O primeiro, e o mais importante, é porque geralmente eles têm informações privilegiadas. Eles têm informações que normalmente não passariam no sistema de pesquisa científica, sem muita consideração por limites éticos ou nada assim. Na autobiografia, no gênero de memórias, as pessoas têm uma maior liberdade para dizer as verdades que ninguém pode ouvir, ninguém quer ouvir. E, portanto, muitas informações ocultas acabam sendo encontradas em livros de memórias. Por exemplo, aquele livro de memórias do David Rockefeller. Na verdade, o livro acabou piorando a visão que se tinha dele. Porque no livro ele admitiu a sua participação em vários esquemas globalistas. E outras informações mais importantes que ele acabou deixando passar. Até porque, como muitas vezes o gênero de memórias é típico dos idosos, naquele momento a pessoa que fala não tem mais muita razão para esconder a verdade, porque não tem mais muita retaliação a temer. Então, geralmente na autobiografia se tem muitas coisas que as pessoas normalmente não falariam, ou que preferem não falar, ou que alguém pode tentar falar, às vezes tenta falar, mas não tem coragem, mas você encontra. você encontra muitas vezes. A outra coisa que você tem, a percepção, ou você tem nesse gênero, uma percepção da realidade, que é, ao mesmo tempo, poética. Desse modo, a autobiografia, a autobiografia ou gênero de memórias, ela é um gênero que fala da vida de um modo realmente natural. Ela fala da vida como se fosse, de fato, vivida por uma pessoa como de fato é. Ela não tenta transformar... Ela é um tipo de fonte que não vai tentar usar de uma linguagem burocrática ou uma linguagem pseudocientífica, uma linguagem que, na verdade, apenas deixa tudo mais ininteligível do que é. Ela acaba sendo uma fonte que, na verdade, obscurece tudo bem menos. E a principal importância de alguém ler esse tipo de literatura é porque a pessoa tem uma noção de como outras pessoas viveram os mesmos problemas que você está vivendo, ou outros tipos de problemas, outros tipos de situação e como elas conseguiram resolver esses problemas. Ou talvez não. mas sempre tem alguma dica interessante do que você deveria fazer. Ou não. Talvez você decida por um curso de ação totalmente diferente daquele que você vê naquela obra. Mas, ao menos, você vai pensar aconteceu aquela situação ação X em uma pessoa nesse mundo atual. Está acontecendo a mesma coisa comigo. Eu não vou cair nesse erro. É um curso de ação que pode ser tomado. É um curso de ação que pode ser tomado. e o mais importante não, isso é o mais importante, mas tem uma outra razão que é o seguinte, é porque geralmente lá você vê o pensamento de alguém na sua fase mais madura no momento em que a pessoa se libertou da maioria das paixões que normalmente se embotariam embotariam a sua razão. Então, você vê lá o que uma pessoa é na sua forma final. É a pessoa que já passou da intelequia e de certa forma ela está em um momento de declínio. Mas que nesse declínio na verdade ela recobra o máximo da sua razão. Que é algo que no caso do brasileiro não existe porque o brasileiro geralmente tem aquele famoso colapso no meio da vida. Depois desse colapso o brasileiro não ele de certa forma perde ou tem diminuído o seu uso da razão. Ao contrário do que existe em muitos países do mundo. É por isso que o Brasil é um país em que não é notável por grandes livros de memórias e grandes biografias. É um país cujos notáveis realmente não não tem muitos livros de memórias e quando tem é uma coisa patética como aquele livro de memórias do Darcy Ribeiro que é é só porcaria da vida sexual dele quase. Isso e aí você vê também porque muita gente errou mesmo quando as pessoas colocam aquilo como acerto por exemplo o Darcy Ribeiro você percebe que o referencial estético da vida dele foi a obra arquitetônica do Oscar Niemeyer aí você se pergunta depois por que é que deu tudo errado por que é que o cara virou um indivíduo médio você já sabe que é por isso o referencial dele na vida foi o Oscar Niemeyer e a obra arquitetônica do Niemeyer que não deveria ter sido feita nunca não deveria ter sido feita nunca é um ícone do Brasil que não de que eu realmente não gosto muito é um ícone do Brasil que por vários motivos porque o Oscar Niemeyer ele todo símbolo dele toda explicação simbólica dele parece que parece que tem por único fundamento a vida dele mesmo parece que não houve nada de muito interessante no universo fora a vida dele é a única coisa que realmente ele simboliza a vida simboliza só ele mesmo e alguma bobagem em que ele pensou sempre fazendo alguma metáfora tola Oscar Niemeyer não era uma pessoa de grande cultura não era não era realmente bastante e é uma pessoa que não tem mesmo motivo para não ter essa cultura ele não tem razão para não ter cultura ele leu muito viajou muito conviveu com os grandes mas tem coisa que sabe como é pode tentar como for que ainda não dá certo mas é fundamentalmente isso são essas razões essenciais para alguém ler os livros de memórias e eu recomendo que todos vocês os leiam é um tipo de gênero que tem muito a nos oferecer pois um forte abraço a todos e até logo se você gostou desse vídeo se inscreva no canal dê o like compartilhe nas redes sociais e reze um forte abraço a todos e até logo